Olá pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Mais um vídeo aqui no canal e hoje nós vamos fazer um cartão super fofo para o dia das mães, bem fácil, rápido. Primeiramente vocês vão estar cortando o papel como eu mostrei ali para vocês, as medidas são 21cm de largura e 15cm de altura, daí vocês vão dobrar no meio e vai formar esse cartãozinho ali que eu já comecei a aquarelar. A ideia desse cartão é fazer várias florzinhas que vocês podem fazer da cor que vocês acharem melhor, eu estou fazendo aqui na cor laranja e é uma florzinha bem fácil de fazer, é só vocês repararem na forma como eu estou segurando o pincel. Quando eu quero que as pétalazinhas fiquem menores eu deixo o pincel mais em pé e quando eu quero que elas fiquem maiores eu vou inclinando o pincel para ir formando as florzinhas, as pétalazinhas maiores. Então eu vou fazer várias florzinhas, vou preencher bem essa capa do nosso cartão e ali no meio eu vou escrever com um fake lettering, melhor mãe. Eu vou deixar ali na descrição do vídeo todos os materiais que eu estou utilizando, mas vou falar aqui para vocês também de forma resumida. Esse papel é o papel XL da Canção, uma linha mais estudantil universitária de gramatura 300, próprio para aquarela. Só que para esse modelo de aquarela que a gente está fazendo, um papel de gramatura 180, 200 eu acredito que já aguente, porque as florzinhas não são aguadas, elas são bem com a técnica mais leitosa, mais seca, não exige tanto do papel. Então eu acredito que vocês consigam fazer com um papel com a gramatura mais baixa, mas por ser um cartão eu recomendo que seja no mínimo um 180, 200, tá bom? As aquarelas que eu estou utilizando são as aquarelas da Artus, o meu pincel ele é o número 8 da Keramik e para fazer o lettering primeiro eu vou fazer aqui uma base, a lápis, né, para eu ter uma noção e depois eu vou vir com uma caneta Nankin, a prova d'água, de espessura 03, para a gente poder começar a fazer o fake lettering. Para fazer o fake lettering primeiro eu vou contornar de forma simples mesmo as palavras que eu escrevi aqui, né, no caso melhor mãe, e daí eu só vou engrossando o traço, que eu já tenho vídeos ensinando a fazer isso aqui no canal, vou deixar ali na descrição também, que são a técnica do fake lettering, né, e é isso, eu vou contornar e engrossar o traço, para formar o nosso lettering fake aqui no nosso cartão de melhor mãe. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o seu like, seu comentário, ativa o sininho, isso ajuda muito o canal chegar a mais pessoas, e me ajuda muito e me motiva muito também trazer conteúdo legal aqui para vocês, e se você tem interesse em aprender aquarela, aprender lettering, tem muitos vídeos legais aqui, playlists legais para vocês estarem aprendendo, e tem vídeos novos toda terça e sexta, às 18 horas da tarde, e toda semana eu posto shorts também, shorts eles são em dias aleatórios, às vezes eles são educativos, informativos, ou só são sobre algum desenho legal que eu fiz e resolvi trazer para vocês aqui para o canal. Depois de já ter feito o nosso fake lettering, eu reparei que tinha muito espaço vazio ainda no cartão, então eu resolvi fazer mais algumas florzinhas para ir preenchendo esse espaço. Música 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 E ficou assim o nosso cartão do dia das mães, essa é a capa dele, dentro se eu escrever alguma frase legal, colar alguma foto, enfim, é isso, gratidão pessoal, até o próximo vídeo, beijinho, espero que tenham gostado, tchau tchau! Música Música